Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem. Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre Gretchen. Por que falar sobre a Gretchen, Marlene? Eu vim falar da Gretchen como referência de mulher. Eu creio que tem muitas pessoas que precisam de olhar o exemplo da Gretchen para poder seguir a vida sem olhar para trás. Inclusive eu vim falar sobre também uma parte da Bíblia que diz o seguinte lá em Gênesis 19, 26 que fala sobre a mulher de Ló que olhou para trás em meias dificuldades. Ela tinha que tomar uma decisão na vida dela sem olhar para trás, mas ela não conseguiu. Ela acabou olhando para trás e virou estátua de sal. Então eu quero dizer, falar de Gretchen como referência de mulher naquilo que ela conseguiu ser perfeita. Porque como dona de casa, porque Gretchen, ela não simplesmente foi somente uma atriz, uma artista, uma dançarina, uma bailarina. Não, ela foi dona de casa. Ela foi mãe, e hoje ela é uma youtuber. E também ela não teve só momentos bons na vida dela não. Ela teve momentos de dificuldades. E nas horas de dificuldades, Gretchen, ela também, ela foi também perfeita como vendedora, dona de loja. Porque, gente, um dia a coisa está boa, mas no outro dia a coisa, né? Para todo mundo é assim. Um dia está bem, mas no outro dia está mal. E a gente não pode parar pensando, olhando para trás. Ah, porque ontem foi assim, porque eu tinha isso e isso. Ah, porque eu levei uma pernada e fiquei assim na dificuldade. Não. Então, Gretchen, ela pensou nos filhos dela. E como mãe, ela não deixou a peteca cair. Ela correu atrás e conseguiu ser mãe, né? Uma mãe maravilhosa. Cuidar bem dos filhos dela. Como dona de casa, gente, ela é perfeita. Ela é organizada. Se você não sabe quem é Gretchen, acompanha Gretchen aí para você ver. Ela é muito organizada, né? Ela não gosta de bagunça. E hoje ela é uma youtuber. E como youtuber, vai lá no canal dela para você ver. Gente, ela faz comida. Ela faz receitas. E consegue ser perfeita naquilo que ela faz, né? Então, até no casamento dela, deu, deu, não deu, não deu. Então, é o seguinte, bola para frente. Não é assim que a gente pensa. Mas, na verdade, é o jeito dela, né? Mas nós precisamos de ter iniciativas. É o que ela tem. Ela tem iniciativa, tá, gente? Ela não fica presa nas coisas, não. Inclusive, ela é uma das mulheres que pode dizer o seguinte. Ah, isso não deu certo. Eu tinha sonhos. Mas não realizei. Porque, de repente, não ia dar certo. Não. Ela tentou de tudo. Tudo aquilo que ela sonhava, ela batalhava para se tornar em realidade. Deu certo, deu certo. Bola para frente, não deu. Vamos buscar de outra forma. Então, é assim que a gente tem que ser, gente. A gente tem que ter decisões na vida da gente. Quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que correr atrás. Não tem que ficar chorando, pensando que o outro não ajudou, que ninguém fez nada por mim. Olha, corre atrás, tá? Faça como a Gretchen. Seja, tenha decisões, né? Tenha decisões. E vai correr atrás daquilo que você quer na sua vida. Vá ser feliz. É o exemplo de mulher para mim. Eu acho que é um exemplo a ser seguido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E no mais, beijo para vocês. E fique na paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.